Antônio, poderia eu falar um pouco aí sobre quanto que foi investido para poder instalar o E-Gate, com a expectativa da concessionária para dar mais agilidade no fluxo migratório aí também? Nós estamos iniciando hoje um novo tempo no processo migratório no Brasil. É o primeiro sistema eletrônico que se instala nesta parte do mundo e nós temos o privilégio deste primeiro sistema ter sido aqui em Guarulhos. Isso. Cada passageiro vai demorar no máximo 30 segundos para fazer todo o processo de entrada no país ou de saída no país. Nós instalamos 16 portões eletrônicos que já estão em funcionamento e o investimento para esses 16 portões eletrônicos foi em torno de 8 milhões de dólares. E vocês têm em termos percentuais de como vai ficar a diferença do tempo que demora hoje com a nova tecnologia? Hoje, em média, o processo migratório demora de 2 a 3 minutos. E nós vamos passar a ser... o processo vai passar a ser feito em 30 segundos, no máximo. E no que diz respeito às novas instalações aqui da Polícia Federal, como que é essa parceria aí, né, da concessionária, implementando esse novo espaço? O que é que traz de modernidade aí, né? O aeroporto, ele é um ambiente colaborativo. O bom funcionamento do aeroporto depende de todos os agentes que trabalham no aeroporto estar em harmonia e fazer um bom serviço. Com isso, nós estamos tentando dar as melhores condições possíveis de trabalho à Polícia Federal e aos outros agentes que trabalham aqui no aeroporto para que o serviço possa se desenrolar de uma maneira mais produtiva possível e com as melhores condições de trabalho possíveis. Essa delegacia hoje é a mais moderna em aeroportos do país e tem todas as condições e facilidades para que a Polícia Federal possa desenvolver um excelente trabalho. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o evento de hoje? É muito importante ter a presença do ministro da Justiça inaugurando esta nova delegacia e esse novo processo eletrônico de migração porque marca uma passagem da indústria aeroportuária do Brasil para o primeiro mundo.